Uma vitória no chinê de Português Nunca para mim não há ou não Maior prazer que o sorrinho e a mulher Não há um sorrir, amar-se, trotar-se, vencer E de golar-se, isto é, de ser Rapaziada da cora, voltem a volta e a fora O orgulho e a áudio e ver Deixem as coisas no ventre, arranjem pousa na perna Trotar aqui em Português Quem é para troque em cima Como um mal-te, leva no bote A raiz e vício, mulher Cá para mim não há ou não Maior prazer que o sorrinho e a mulher Não há um sorrir, amar-se, trotar-se, vencer E de golar-se, vencer Não há um sorrir, amar-se, trotar-se, vencer Mas ali não há ou não Maior prazer que o sorrir e a mulher Não há um sorrir, amar-se, trotar-se, vencer E de golar-se, vencer Não há um sorrir, amar-se, vencer Não há um sorrir, amar-se, vencer